Alô meu porfão de Padre Miquel, vamos lá, a hora é essa Garonha é moço do mar, liberdade, há os caminhos mais ao passar Salve a mocidade, essa nega tem poder É luz que clareia, é samba que corre na veia Garonha é moço do mar, liberdade, há os caminhos mais ao passar Salve a mocidade, essa nega tem poder Ela tem poder, é luz que clareia, é samba que corre na veia Mas vai menina, ela tá d'água na cabeça Nem ser a dor que esse mundo é por um cinto Onde a água santa foi saliva Pra curar toda ferida que a história escreveu E a sua voz que amortava a opressão E embala o irmão, para a freca não chorar Para a freca não chorar Se a vida é uma aquarela, me encher com a terra E os nossos raviados É hora de acender, no peito a inspiração Porque é preciso lutar, vai dar mais de uma canção A gente tem que contar, dá uma mala nesse amor Quebrar as agulhas que veste em a dor É hora de acender, no peito a inspiração Porque é preciso lutar, vai dar mais de uma canção A gente tem que contar, dá uma mala nesse amor Quebrar as agulhas que veste em a dor Meu meu Brasil De frente ao mal que te consome Se os filhos do planeta fome Não perco a esperança em seu cantar Oh, nega Sou eu que te clamo em nome da tela Na batida, na quente, o som da favela É resistência em outro jão Se a casa você chegar Com a mensagem do bem O mundo vai despertar Deus anda de lá de bem Eis a estrela Meu povo esperou tanto pra revela Na aronha é mochubá Liberdade A dos caminhos pés a passar Salve a mocidade Essa negra quem for É luz de areia É sangra de pobre Na veia Na aronha é mochubá Liberdade A dos caminhos pés a passar Salve a mocidade Essa negra quem for É luz de areia É sangra de pobre Na veia Papai nela Abra a brava A tua cabeça Vem ser a dor Que esse mundo é todo É todo o céu Coloca a passanta Com essa língua Pra curar toda a ferida Que a história escreveu É sua voz Que a mão gasta a opressão Embala o rejão Para a preta não chorar Para a preta não chorar Se a vida é uma flarela Vinte dias com a estrela Vemos vamos abrigar É hora de acender Sei que é preciso lutar Mas a parte de uma canção A gente tem que atocar Na lama nasce o amor Quebrar as agulhas Que festem a dor É hora de acender Não tem dor em inspiração Sei que é preciso lutar Mas a parte de uma canção A gente tem que atocar Na lama nasce o amor Quebrar as agulhas Que festem a dor Brasil Enfrenta o mal Que te consome Que te consome Que se resumir Pra ter da fome Não perca a esperança Em seu cantar A negra Sou eu que falo Em nome da tela Da batida Mas fez o som da mavela É a revistência Em nosso chão Se acaso você chegar Com a mensagem do bem O mundo vai despertar Que eu também vi lá Que tem Eis a estrela Eu vou despertá-lo Eu vou despertá-lo Tanto pra meter Na arolha é o monte de barra Liberdade As caminhões do céu vão passar Sou eu que a mocidade Essa negra tem Eu vou despertá-lo É luz de flareia É samba que foque Na arolha é o monte de barra Liberdade As caminhões do céu vão passar Sou eu que a mocidade Essa negra tem Eu vou despertá-lo É luz de flareia É samba que foque Na arolha é o monte de barra A minha felicidade Mora nesse lugar Eu sou favela O samba no compasso É mutirão de amor A dignidade não é bruxo nem favor A minha felicidade Mora nesse lugar Eu sou favela O samba no compasso É mutirão de amor A dignidade A dignidade não é bruxo nem favor O sonho O sonho nasce em minha alma Vai pulando o tempo E ganhando o jeito Se eternizando Traduzindo em forma Uma de perfeição Perfeição se torna Lá no meu quintal Eu vou fazer Lá no meu quintal Já foi da fera Feito em palha E sabê E uma capela Que a canteira Lumiou A lua cheia Vem É lindo anoitecer Vai Eu morro de saudade Todo mundo Dia só é ver Seu Dante na cidade Vem É lindo anoitecer Vai Eu morro de saudade Todo mundo Dia só é ver Seu Dante na cidade Como é linda Como é linda Vista lá do meu Coréu Luzes na colina Meu arranha-céu Linhas do arquiteto A vida é construção O Brasil do preto Brilha a inspiração Lágrima Lágrima desce o ouro Serra que porta a mata Amada A pureza no olhar O rio O rio tem socorro É terra que o homem Lágrima trata E meu amor Abraça o redentor Pra construir um amanhã melhor O povo é o alicerce da esperança O verde tem de amar A brisa vai soltar O medo de amar a vida Faz a alegria Faz a alegria não renascer Se julga Se julga Faz esse meu sonho acontecer A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É multirão de amor Dignidade não é multirão de amor A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É multirão de amor Dignidade não é multirão de amor A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou favela Traduzindo em forma O mais interfeito Dignidade não é multirão Vá Vá No meu quintal Eu vou fazer O amor Já foi tabela Feito em palha E sapeiro Uma capela Que a cadeia A lua cheia Vem É lindo acontecer Vai Eu morro de saudade Todo mundo um dia Só um dia só vem Seu cantinho na cidade Com certeza Vem É lindo anoitecer Vai Eu morro de saudade Todo mundo um dia sempre Seu cantinho na cidade Como é linda pista lá do meio Corel Luzes na colina Teu arranha a ser Linhas, marco e ferro A vida é construção O vazio contéto Linhas vira a ser Lágrima, desce o morro Serra que porta, mata, mata A pureza no olhar O rio pede socorro É terra que o homem maltrata E meu favor Abraça um redentor Pra consumir o mamãe é o melhor O povo é o alicerce da esperança Por ver e veja o mar A brisa vai soltar O medo de amar a vida As alegrias vão me trazer Tijuca Faz esse meu sonho acontecer Com a minha felicidade Que mora nesse lugar Eu sou favela O samba no compasso É mutirão de amor Dignidade Não é luxo nem favor A minha felicidade Que mora nesse lugar Eu sou favela O samba no compasso É mutirão de amor Dignidade não é luxo nem favor A cor Diretamente do morel Para todas as comunidades Agora Ae, 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 a minha bola Ae, ae, meu angola Ae, 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 meu angola Ae, ae, meu angola Ae, ae, meu angola Chama, flecheiro, ninho E arranca tudo Se você é da negra Na julema Julepá É da preta É da preta O assentamento Fica ao pé do detezeiro Na capa de eixo O caminho inteiro Que voltou Leicado Peincado em cruzilhado Malmão Era homem Era bicho Bicho Homem Bicho Homem Cassino Avisão Que parecia A dor Avisão O Salvador João Do carro Do eixo Piagá Lava a rossa Cabeleira Na gomeia Dava o que falar Na árvore O que, o que, o que, Oxó se é caçador, roqueiro, oh, é, na parte Zambieria é mutar no amor, o alaquê do guardião do Marguerê. O que, o que, Oxó se é caçador, roqueiro, oh, é, na parte Zambieria é mutar no amor, o alaquê do guardião do Marguerê. É isso, é isso, deguei catiço, o bicho testiço que sai da Bahia e leva, meu pai, mandinheiro, bachado, degueiro, quilombo, caxinha. Marlão, pedete, herói, faraó, um zarabá pra folia. Marlão, pedete, herói, faraó, um zarabá pra folia. Girão presidentes, benedentes e amassos, o face da raiva e os sozãs, batudeiros, o grego e o paz. Sábio, Tantomblé, que Padre Ruiar, o Grande Rio é Dada Londrina, pelo amor de Deus, pelo amor que é na fé Eu respeito o seu amém, você respeita o meu axê Sábio, Tantomblé, que Padre Ruiar, o Grande Rio é Dada Londrina, pelo amor de Deus, pelo amor que é na fé Respeita o teu axê É pedra preta, tem risco a moto nessa cava de caboclo Chama flecheiro, lírio e arranca toco Seu serra negra, na jurema, jurema Pedra preta, pedra preta O assentamento fica ao redor de desejo Na cava de eixo o caminho inteiro Tem carne cozinhada, o almejado Era homem, era bicho, bicho homem, pena de pavão A visão que parecia a dor A visão que salvador, João O camur do rei de um piador O que é essa comunidade? Lá na vossa cabeleira A gomeia da pão vizala Na gulimba feiticeira O que é o que? O que é o que? O chão se é caçador O que é a loura? O que é? O que é? Na paz de Zambielli é o Delambo O alaqueto O que é o que? O chão se é caçador O que é o? O que é o que? O que é? Na paz de Zambielli é o Delambo O alaqueto, guardião do magueiro É isso, é isso, é isso É isso, tem que ir cadiço O vinho mestiço Que sai da Bahia E leva meu pai mandingueiro Pachado, guerreiro Que louco, caixinha Meu meu presidente Vamos cansar cachinhas Vamos embora Grande Rio Que tem mais Salve o cheio dos dados Que faz realizar Grande Rio É O que é o que? Tá da constellar Pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé, eu respeito o seu nome e você respeita o meu axé Salve o cantor, epa, rebué, grande e ué, tá, tá, longe, dá Pelo amor de Deus, pelo amor que é na fé, respeita o meu Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem Mangueira, bom te inventar os pecados, mas eu sou do seu lado e do lado de samba também Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem Mangueira, bom te inventar os pecados, mas eu sou do seu lado e do lado de samba também Sou, da etapa, salpireira de Nazaré, hoje sou dentro do sangue e do corpo de mulher Moleque que limpa no buraco quente, o nome é, Jesus da gente Nasci, de peito aberto, de punho serrado, meu pai cartilheiro, desempregado Minha mãe é Maria, mas estou no Brasil, deixo o suor de quem mexe, só de ladeira Enquanto o amor que não encontra a porteira, procura por minhas chileiras Contra a opressão, e no olhar da porta-banteira do seu pavilhão E no olhar da porta-banteira do seu pavilhão Eu, do que foi o pedrado, em cordeiro, estou formado Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo, vai fechar o meu corpo O seu quer rasta a intolerância Sem saber que a esperança Brilha mais na escuridão Tua vela, pega a missão, não tem tudo Se partilha, ninguém se assiste a arma na mão Tua vela, pega de sol, eu passo o pé na minha gente Descemente no seu chão O céu deu pra ouvir O desabarco se roubado da cidade O paredão, o buraco se descegou Me refundi no portão da minha Vamos lá, vamos lá! Bandeira salva, teu salve é uma festa Pela força que ele vem Bandeira pode cantar, me pescar, me bate Eu estou do seu lado e do lado do salva também Vamos lá, Bandeira! Bandeira salva, teu salve é uma festa Pela força que ele vem Bandeira pode cantar, me pecar Mas eu estou do seu lado e do lado do salva também Agora está em você! Eu estou a estação primeira de Nazaré Eu sou do meu sangue, um corpo de mulher Mulher que lhe dá no curado quente Meu nome é Jesus da gente Nasci de peito aberto, de punho cerrado Meu pai carpinteiro, desempregado Minha mãe é Maria das flores do Brasil Deixo o suor de quem desce só de ladeira Encontro o amor e não encontro a bandeira Procura por minhas tireiras contra a opressão E no olhar da porta-bandeira do seu pabilhão E no olhar da porta-bandeira do seu pabilhão Eu, o que estou de pendurado Encontro é descomprado Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo, é beijar o meu corpo Busco ofertas da intolerância Sem saber que a esperança Brilha mais a escuridão Favela, favela, regalizão Não tem futuro sem partilha Nem Messias, se arma da mão Favela, regalizão Eu faço pé na minha gente Que é semente do céu O céu deu pra ouvir O desabafo de corpado da cidade Parei, cantou, capuz, desesperou E refundi o corpão da liberdade Bandeira M DRF Bandeira Bandeira Lá bem é o céu A chama da maldade atancou Em último, grande, banhou Cavando as macetas com perdão E das furidão Já não existe a ira de modão O vento a vida, o novo amanhã E imagens a pobre ser feliz Transformado A alegria de poder mudar o mundo A igreja humana tem a chave do futuro Pra nossa tribo lutar e cantar Auê, auê A voz da braço que eu quero Se guarda para é resistência O vento é arco, o vento é essência Auê, auê A voz da braço que eu quero Se guarda para é resistência O vento é arco, o vento é essência A proteger cariocas É uma namorada Na beira da rede Cauí pra festejar O vento é arco, o vento é arco, o vento é arco premiers ser partir São, não tem discone de rua A rapidão Qual a meta nos ensina Não devemos mais errar Moreira de boral Pro imenso azul do céu Nunca mais escurecer O imenso azul do céu, nunca mais escurecer Vídeo é o minambar, vídeo é uma guerreira Hoje meu rajo piada é da lureira Barraga na floresta, salve o samba, salve ela Dentro desse chão, vídeo é filho da cordela Vídeo é o minambar, vídeo é uma guerreira Hoje meu rajo piada é da lureira Barraga na floresta, salve o samba, salve ela Dentro desse chão, vídeo é filho da cordela Lá vem aos céus, a chama da roda de amador Primo de luta, velho e banho Acordou as mazelas com perdão, vídeo é o minambar Já não existe a minha violão, sou entre a vida novo amanhã E o imangé já pode ser feliz, transforma-no Na alegria de poder mudar o mundo Maraguana tem achado o futuro Pra mim sabendo, luta e cantar Auei, auei, a voz abatou que o que arou Se faz a barra é resistência O inferrado é flecha e essência Auei, auei, a voz abatou que o que arou Se faz a barra é resistência O inferrado é flecha e essência Ao proteger o carregado Eu amo a moda, a beira da rede Alguém pra festejar, o híbrido está Fortuna, traz a viajar Índio pede paz, mas é de guerra Passa a ver seu marido Ou tradição, não tem bicho nesse cura A gratidão, quando a vida nos ensina Não devemos mais errar Correira de orar Aprende a respeitar A natureza O bem viver Pro imenso azul do céu Nunca mais nos conheceu Pro imenso azul do céu Nunca mais nos conheceu Em Juveno, Pirandá Em Juvenão, a guerreira Hoje deu a julgar É natureza Salve o samba, salve ela O que é o seu chão Vida a filha da cordela Em Juveno, Pirandá O que é o seu chão 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 É natureza O que é o seu chão É natureza O que é o seu chão Salve o samba, salve ela O que é o seu chão Vida a filha da cordela Salve o índio Salve o fogo, turismo e mandorilha O que é o seu chão É tudo nosso É bom lembrar Eu não estou sozinho É natureza O que é o seu chão 那就... O que é o seu chão Ou he ranhante Eu não estou sozinho Eu não estou sozinho Do he ranhante visible na moça Eu não estou sozinho Crescei, e até pra se me necessitar Rodará eu, venho aqui na encruzilhada Abrão os caminhos do meu peixador O outro é já trilhada no passado O tempo se tormenta, que esse bar de gol Revela isso, o novo é o dourado A trilha já linda, ele é armador Destino cansado, vencedor Nos vemos da solidão, moleque, de pé no chão E nessas grandanças, em cima dos passos São tantas promessas, que um peregrino É incrível milagre, sagrado os valores Em tantos altares, em tantos amores A tela que acende, a dor que se apaga A mão que afaga, se torna corrente Milo-Politano e Bo Maria A fé me guia, a fé me guia Milo-Politano e Bo Maria A fé me guia, a fé me guia Em Deus que valei, recurei a imaginação Saudade persiste, insiste em passear no coração Milo-Politano e Bo Maria A fé me guia, a fé me guia, a fé me guia Milo-Politano e Bo Maria Me guia, a fé me guia, a fé me guia, a fé me guia Milo-Politano e Bo Maria A fé me guia, a fé me guia, a fé me guia, a fé me guia A fé me guia, a fé me guia, a fé me guia Milo-Politano e Bo Maria A fé me guia, a fé me guia, a fé me guia Com outras as filhas do passado O tempo de tormenta que esse marreou Revela esse novo é adorado Nas filhas de abriga, vem pra favor Veste no casaco, vencedor Lutemos da solidão, moleque de pé no chão E nessas andanças, vencimos os passos São tantas promessas que um peregrino É crer no milagre, sagrados valores Em tantos altares, em tantos andores A tela que acende, a dor que se apaga A mão que apaga, se torna corrente Milo, polisano e bom Maria Até me guia, até me guia Milo, polisano e bom Maria Até me guia, até me guia Em meus rebaneros, dentro real é imaginação Saudade e triste, insiste em passear no corajão Milo, polisano e bom Maria Até me guia, até me guia Canto pra te ver, passa O papai E beijei teu pra mim A menina, beijei teu pra mim É brilhante que é o assunto O meu amor E a gente servido Eu me encontro em suas braças Beija a dor O mal que eu estou Por mais que exista uma barriga Eu vim pra vencer Tudo que eu digo É bom lembrar É bom lembrar Eu não estou sozinho Seguro o fogo que o povo é o dono da rua Ocorre, gira, que a rua é o que já for Seguro o fogo que o povo é o dono da rua Ocorre, gira, que a rua é o que já for Seguro o fogo que o povo é o dono da rua Ocorre, gira, que a rua é o que já for A gente já prepara um bonito carnaval pra você